E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes UFC galera E hoje eu vou fazer mais uma reação aqui no canal Porque vocês pediram pra continuar reagindo aos vídeos do Fute Paródias E hoje eu vou reagir a que tiro foi esse Jojo Morontini É a paródia que o Fute Paródias fez de só chutaços Então, bora pro vídeo Que tiro foi esse? Lá com o golaço Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Mas que embalaço Que tiro foi esse? Que bravo Que tiro foi esse? Só que golaço Que tiro foi esse? Que bravo Que tiro foi esse? Mas que chutaço Bomba! Se liga na batida Vai bomba! Levanta a torcida Vai bomba! Acerta na forquilha Vai bomba! Onde a curu já pia Que porrada invocada? Que paulada precisa? Diz que a teleguiada Acerta meio de cima Porém, toca uma pausa Quer fugir da partida Que tão volta pra casa Nem saiu na foto pra vir Então bomba! Ó que pedrada linda Vai bomba! Saiu até a faísca Vai bomba! Deu mole e ele atira Vai bomba! É um míssil terrorista Olha o... Que tiro foi esse? É um tirambaço Que tiro foi esse? Que bravo! Que tiro foi esse? É um tirambaço Gente! Que tiro foi? Que tiro foi esse? Vai bomba! Vai bomba! Coitado do gol-keeper Vai bomba! É muito explosiva Enchonará que eu vou vigia É um combo sem asa Tijolada sinistra O goleiro nem sauta Fica só no golpe de vista O juguete da NASA De missão definida Segue a reta praçada E acabar dentro da baliza Então bomba Meteu-lhe logo a bica Vai bomba Chutão de troglodita Vai bomba Que sapata da zica Vai bomba A goleira da pia Nossa, mano A medicão Bom, galera A paródia foi essa Do Fute Paródias Mano, eu achei muito top mesmo A paródia Eu não tinha ainda escutado a música Que tiro foi esse Eu ainda não escutei Mas eu gostei da paródia Do Fute Paródias Porque sempre fica top, né, mano E vocês podem reparar também, mano Que o jogador que mais apareceu No vídeo foi o Gerra Cada golaço Pena que se aposentou O menino Gerra Gerra, Lampa Roberto Carlos São jogadores que tem essa característica E que eles usaram muito no vídeo Muito bom Vou dar até aqui já meu like Quase 500 mil views Já passou de 100 mil likes Então é isso, rapaz Eu achei a paródia muito boa Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal É muito importante Que você se inscreva no canal Porque aqui não tem só o React Mas eu sei que o conteúdo também Que vocês gostam do React Então se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Aqui postado Deixa também o seu like, mano É muito importante o like de vocês Ative também o sininho Porque, mano Se você se inscrever no canal Der o like E ativar o sininho O YouTube vai enviar sempre A notificação pra você Mostrando que eu postei o vídeo Beleza? Por hoje é isso Um grande abraço Francesco É nóis É ful